Boa tarde a todos, eu pedi especialmente para fazer essa apresentação porque é de um senhor que eu tenho um orgulho enorme, é uma pessoa de muito prestígio, estou falando do doutor Cassio Concerino, promotor de justiça do estado de São Paulo, atua no grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, entrou na MP, tem 16 anos de MP nas costas, foi autor do pedido de prisão do Lula. Lula na cadeia, Lula na cadeia, Lula na cadeia, Lula na cadeia. Eu, é uma pessoa que merece muitos aplausos de todos vocês e eu queria pedir para ele subir ao pódio, fazer sua apresentação. Essa é a sua medalha, doutor. Excelência, muito bem-vindo. Vamos fazer um bate-papo. Pessoal, o painel do Concerino, nós decidimos fazer um bate-papo, até porque acho que chegou para a gente umas 35 perguntas, não vai dar tempo de fazer todas, obviamente a primeira delas foi, em relação ao Lula, e quando é que ele vai ser preso e... Bom dia a todos, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Eu não vou aqui falar nada, não apresentar nenhum discurso de caráter político, porque eu não posso, só pronto a justiça. A minha intenção aqui é falar sobre técnica, sobre processo penal e sobre meios que vão dar à sociedade condições de fomentar ações do Ministério Público. Eu não quero dar conotação partidária, político-partidária, em nenhum momento nessa minha fala, porque eu não tenho filiação partidária, eu não gosto do PT, eu não gosto do PSDB, eu não gosto de bandido. Então, para mim, eu me debruço sobre fatos, eu me debrucei sobre fatos que ensejaram uma denúncia. E coincidentemente, hoje, na data de hoje, ao acordar e ligar o celular, eu me deparei com a seguinte mensagem, foi feita uma delação premiada de um dos réus do Ministério Público do Estado de São Paulo, dizendo exatamente o que consta da denúncia, ou seja, que o triplex era do senhor ex-presidente da República. Portanto, senhores, este é um caso de lavagem de dinheiro provada antes do recebimento da denúncia. É, no mínimo, inusitado. Então, dentro desse critério técnico que eu quero agora falar aos senhores, eu não tenho como dizer, estimar prazo de quando ou se será preso. O pedido foi feito com outros colegas. Dentro da técnica, nós somos enxovalhados, maculados, mas a verdade se descortinou. Primeiro, com os grampos divulgados pelo excelentíssimo senhor Sérgio Moro. Esse, sim, um herói. Esse, sim, um juiz preocupado com o interesse público. Esse, sim, um juiz que se compromete tendo em vista o interesse de uma coletividade. Digo eu que ele aplica a lei olhando o interesse da sociedade e não o interesse do réu, e não vitimizando o réu, o que, infelizmente, é muito comum nos dias de hoje. Hoje é sua excelência o réu, não sua excelência o juiz. Dá-se valor para o réu e não para a vítima. Enfim, mas dentro desse critério técnico, eu gostaria de enunciar aos senhores as possibilidades, antes de algumas perguntas, é claro, mas trazer o que eu vim destinado a fazê-lo. A possibilidade do povo ajudar o Ministério Público. A primeira possibilidade é a iniciativa popular. Leis de iniciativa popular. Pasmem, nós só temos quatro leis de iniciativa popular desde 1988. A lei Daniela Pérez, combate à compra de votos, a iniciativa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, o acesso da população de menor renda à terra urbanizada, enfim. E essa lei que é fundamental, que também é fruto da mobilização da sociedade. Isso aqui que é feito hoje é deveras importante. Isso aqui que é feito hoje é uma mola propulsora para tentar limpar esse país. É uma mola propulsora para tentar colocar as coisas nos seus devidos eixos. E até com uma velocidade paquidérmica, diríamos assim, está dando resultado. Está dando resultado, porque outrora seria impensável, executivos do poder, dos executivos que estão presos, outrora seria impensável, pessoas do feitio e do naipe que hoje estão sendo denunciadas, denunciadas. Então, senhores, para quem se desestimular, para quem esmorecer, pensem. É um trabalho paquidérmico. É um trabalho com velocidade de tartaruga. Só que a tartaruga chega. E, por fim, isso aqui também eu saúdo o MP Federal, que teve a iniciativa de fazer essas dez medidas contra a corrupção. E como é que fez? Se valendo dos senhores, se valendo da sociedade. Por quê? Porque conseguiu coletar assinaturas em pelo menos cinco estados, num percentual de 1% do eleitorado, em cada estado com não menos de 0,3%. Portanto, a sociedade tem poder. Independentemente do aspecto ideológico que ela segue, ela tem poder. E ela é, sem dúvida, a mola, o vetor de obtenção, consecução de resultados úteis para todos. Volta na primeira, por gentileza. Então, eu falei da promoção de alteração legislativa externamente, via Ministério Público. Há também a possibilidade do próprio promotor de justiça, quando interpelado a respeito, quando instigado a respeito, e de que maneira? Através de uma representação popular. A pessoa se dirige ao Ministério Público, faz a representação popular, faz uma petição e pede uma providência. O promotor tem condições de instaurar um procedimento administrativo e vasculhar aquela situação registrada na representação. E o faz com base na lei orgânica do Ministério Público. Ele pode sugerir ao poder competente a edição de normas e alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas destinadas à prevenção e combate da criminalidade. Então, eu quero que os senhores entendam o seguinte, o promotor de justiça é servidor dos senhores. O patrão do Ministério Público são os senhores. Cobrem o Ministério Público. Os senhores nos outorgaram, ou melhor, evitaram que o nosso poder de investigação fosse cerceado, graças aos senhores. Então, tenham em mente que nós somos servidores públicos e devemos nos colocar em posição de genuflexa à sociedade, à população. É claro, nós analisaremos se há ou não exatidão nos termos da representação. Mas representar o Ministério Público é gratuito. Representar a qualquer órgão do Estado é gratuito, conforme disposição constitucional. Dentro deste contexto e dentro deste combate à impunidade, é bom que se diga o seguinte. Eu vou reproduzir agora, senhores, duas questões. Uma só, para não me tornar enfadonho. Estava numa audiência de tráfico de entorpecente. Coopitaram uma moça em Manaus para trazer 44 quilos de maconha para São Paulo. Ela traz, em São Paulo recebida em Diadema, recebe mais 44 quilos e volta pelo aeroporto de Congonhas. Por um acaso, ou por obra divina, talvez seja por obra divina, as três malas que ela carregava maconha, uma delas se abre no porão da aeronave. Aquele cheiro forte chama a atenção. É chamada a Polícia Federal. A Polícia Federal, o agente é ouvido na audiência e soltou o verbo. É um absurdo, nós não temos fiscalização, nós já pedimos. E aquilo lá me sinalizou a luz vermelha. Como não tem fiscalização? Morou da história, senhores, nós temos aqui, dentro do critério da impunidade, e também, possivelmente, por que não, dentro de um contexto fático de corrupção, por que ninguém deixa de fazer algo a troco de banana, quando é obrigado a fazê-lo, um canal livre para traficar entorpecente nesse país. E sabe qual é? Via aérea. Aeroporto de Congonhas não tem fiscalização de bagagem despachada. Então, quando nós pegamos aquela informação de que, olha, estão municiando o Rio de Janeiro com arma, temos que fechar as rodovias? Não. A gente tem que fiscalizar o aeroporto. Por incrível que pareça. Então, dentro dessa linha de ausência de elementos que visem uma maior persecução penal, nós temos sempre a corrupção aliada à impunidade. E, quando eu descobri essa história, coincidentemente, não é mérito meu, não. Não estou aqui fazendo oba-oba. Estou dizendo o que aconteceu. Eu resolvi instaurar um procedimento, exatamente com base nessa lei orgânica do Ministério Público, visando implementar políticas de prevenção e controle da criminalidade. E oficiei a PF, a ANAC e a Infraero. Por isso, a Federal confirma. A ANAC confirma. E a Infraero apresentou dois ofícios dissonantes. Primeiro confirmou e, depois, agora diz o que está fazendo. Oxalá queiram que estejam, porque eu vou olhar. Então, dentro dessa sistemática, nós temos também uma terceira possibilidade, que seria, que aqui está pagado, que seria o recebimento de representações populares. O povo, repito, tem condições de implementar a possibilidade do Ministério Público de exercer esse controle de criminalidade, possibilidade do Ministério Público instaurar procedimentos investigatórios criminais para apontar a autoria delituosa de um crime, e, também, a possibilidade mais eficiente de fazer medidas legais com base na iniciativa popular. Independentemente da verossimilhança ou não do que aconteceu no Rio de Janeiro, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, longe de mim, mas, se efetivamente ou eventualmente aconteceu, isso aqui, esse vídeo, ele reflete bem o que é o sentimento de impunidade. Que ele tem duas características. O objetivo, que é o não cumprimento da lei penal, embora condenado a fazê-lo, e o subjetivo, que é a sensação de que a punição é rara ou insuficiente. E, eu digo, movimentos como esses vão, paulatinamente, acabar com esse sentimento, notadamente, nos agentes políticos. Por isso que é importante a sociedade se mobilizar tal qual está mobilizada. Por quê? Porque essa sensação, como eu falei no início da explanação, imaginem que, há 12 anos atrás, antes do Mensalão, políticos, do que late dos políticos que foram denunciados, se imaginariam na posição de réus. Nem os senhores, e pouco menos eles. Então, essa mobilização é sobremaneira importante. Por que a gente beleza? Outra questão, aí é uma questão de cunho técnico, que é a aplicação da pena mínima no direito penal. Infelizmente, nossos tribunais têm a cultura de aplicar a pena mínima. Tem a cultura do... Ah, é primário... Parece que, para você responder um crime, precisa cometer pela segunda vez o crime. É o chavão popular, mas é verdade. Gente, ninguém aqui quer sangue. Nós queremos, pura e simplesmente, a aplicação da lei. Nós queremos, pura e simplesmente, a ressocialização. E como é que passa por essa ressocialização? É o Executivo cumprindo o que está na lei. E o Executivo, quando instado pelo Ministério Público a fazer o que está na lei, não faz, às vezes, com a benevolência jurídica do Poder Judiciário. Combate a corrupção dentro do Poder Judiciário e do próprio Ministério Público. Essa é uma outra faceta importante que o povo pode muito bem ajudar. Combate a corrupção através da ação civil pública, que também é um instrumento que nós temos para questionar atos de improbidade administrativa que violem princípios da administração pública, que dão margem ao enriquecimento ilícito e que causem violação aos cofres públicos. E a observância da lei de execução penal. Nós queremos que a lei de execução penal seja minimamente respeitada. Se houvesse minimamente respeito à lei de execução penal, não haveria PCC, senhores. É só não ver quem não quer ou quem tem interesse exclusivo. A realidade é essa. Não haveria primeiro comando da capital, não haveria qualquer outra facção criminosa, porque eles se valem da conduta pusilânime e corrupta do Estado para agregar e atentar contra a sociedade. Pois não. Dever do condenado. Indenização à vítima. Os senhores já ouviram falar nisso? Vítima indenizada? Está lá na lei de execução penal. Lei de execução penal. Sela individual. Área mínima de seis metros. Enfim. É claro, se houvesse essa observância, nós estaríamos vivendo num outro contexto. Um contexto absolutamente diferente da realidade. Só que a realidade é essa. Essas ações civis públicas, por vezes, são indeferidas. Elas não... Eu mesmo, em Porto Ferreira, ajuizei uma ação dessa categoria e não me lembro de ter obtido êxito. Saí de lá, Mas, se houvesse construção de penitenciária, se houvesse aplicação da lei penal, se houvesse condições de ressocialização, se houvesse respeito à dignidade da pessoa humana dentro do presídio, se houvesse boa vontade, vontade política, é comprometimento social, nós, sem dúvida, não estaríamos discutindo nada disso. E, por fim, eu respondo algumas questões, desde que não tenha conotação política. Tirei, então, das 35 perguntas, a gente tira 34. Brincadeira. A gente faz a pergunta e você decide se você responde ou não. Não tem problema nenhum. A respeito dessa declaração que foi feita hoje, você falou alguma coisa hoje. Algumas pessoas, a gente até, não sei se você soube, Concerino, a gente foi na frente do Tribunal Barra Funda e fizemos velas, escrito Concerino, porque você estava sendo muito atacado. E a gente fez para tentar proteger a sua imagem, trazer um pouco de apoio popular para você. E até no dia que ele iria depor, foram mais de 6 mil petistas para lá e a gente foi em mais ou menos 60 pessoas e teve uma briga muito grande. Eles agrediram uma senhora, teve o braço quebrado, inclusive. E a intenção é... A gente tinha ido, mesmo o Lula não indo, a gente tinha ido para apoiar a sua iniciativa, porque a gente acredita que é muito difícil a gente ver iniciativas. São raras, em primeira instância. Normalmente, pessoas envolvidas com outros políticos de foro privilegiado têm mais dificuldade de serem denunciadas. A gente não vê tanta justiça no Brasil. A gente está vendo agora, pelo juiz Sérgio Moro, você. Mas a verdade é que não é uma constante isso, porque vocês devem enfrentar muitos problemas. Então, assim, como é que você vê essa situação? Você pode responder, pelo menos, como é que você vê essa situação da questão do foro privilegiado? Agora, por exemplo, ele está com um processo ligado ao processo da Dilma, e que isso... Quer dizer, não nesse caso especificamente, mas quais são as dificuldades que você enfrenta, em primeira instância, para esse tipo de pessoas que são figurões? Volta lá, por gentileza. Em relação ao foro privilegiado, eu fiz aqui uma observação. Em relação a esses figurões, entre aspas, a bem da verdade é tudo igual, gente. Pessoa é pessoa. Nós processamos pessoas, e não mitos. Nós processamos a pessoa que incorreu no fato criminoso. Pouco importa, seja ela petista, do PSDB, do DEM, enfim, do PT, sei lá, desses partidos, das centenas e centenas de partidos que nós temos. Pouco importa. Ninguém olhou a coloração. A bem da verdade, eu digo assim, explicitando sentimento mesmo, eu fiquei indignado, porque enquanto 3 mil pessoas se viram despojadas dos apartamentos, o nosso ex-presidente ganhou um triplex na cobertura, na frente da praia, da prazível praia de Astúrias, enfim, e ganhou de graça. Ganhou sem pagar um tostão. Todo o nosso raciocínio foi corroborado, primeiro pela, por essa delação premiada, e o pedido de prisão, na sequência, ou melhor, primeiro foi corroborado pelo grampo divulgado pelo doutor Sérgio Moro. A ordem pública restou violada com aquele atentado em frente ao fórum da Barra Funda, com a incitação da população contra autoridades que estudaram pra chegar onde chegaram. Ninguém me alçou a condição de promotor. Eu estudei dois anos. Fiquei estudando de 98 a final de 99. Até passei rápido, graças a Deus. Mas, enfim, não ocupo o cargo de comissão, não devo satisfação a quem quer que seja. Apenas a minha consciência e a lei. E dentro desse critério de dever de consciência, a sua consciência e a lei, eu me coloco em posição de no flexa, repito o termo, ajoelhado à legalidade. Pouco importava pra mim... Pouco importava pra gente, pro doutor Blatt, inclusive, que foi o precursor desse caso Bancop, quem seria ou quem deixaria de ser denunciado. Mas a questão era tão clara, tão evidente, tão... é... explícita, que não tinha como não concluir o que agora foi descortinado nessa delação premiada. ele, em detrimento de 3 mil famílias, foi contemplado com triplex, foi contemplado com 800 mil reais em reforma, foi contemplado com equipamentos de última geração de uma loja caríssima, foi contemplado, enfim. E, graças a Deus, a verdade se descortina. Me parece que é o primeiro caso de demonstração quase que inequívoca. é claro, tem o crivo do contraditório, da ampla defesa, mas é o primeiro caso de demonstração quase que inequívoca, falta ainda um pouco, de demonstração da lavagem de dinheiro antes do recebimento da denúncia. Aquela denúncia que não foi recebida até hoje. Aquele pedido de prisão que não foi recebido até hoje. Mas, se for o caso, se entenderem que o Ministério Público de São Paulo ou então a Lava Jato tem razão em postular alguma medida de segregação preventiva, estaremos em face dessa medida. Se não for o caso, estaremos em face de um recurso tecnicamente previsto no Código de Processo Penal. Desculpa, aqui, ela falou do fim do foro privilegiado. Só no STF são 369 inquéritos e sentem duas ações. Eles, salvo entendimento contrário sobre a minha ótica, não têm condições, evidentes são juízes, de investigar. Portanto, eu acho uma desfaçatez o foro privilegiado. Eu acho um absurdo. Isso aí é uma blindagem a quem não quer obrar de acordo com a legalidade. E é importante dizer aqui que dos 369, 59 estão eminentes de prescrever. Quer dizer, a quantidade de prescrição que o STF enfrenta porque simplesmente não tem condições de investigar. O que o Felipe Moura Brasil, na verdade, perguntou é a respeito da celeridade. Se você acredita que com essa delação, esse pedido de prisão que você fez, pode ser acelerado ou não? É o seguinte, o pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público Estadual. Qual é a sistemática agora? Teria que voltar, teriam que examinar o recurso do Ministério Público Estadual que, coincidentemente, andou de mãos dadas com defesa. Notem, tanto o promotor quanto os defensores entendem que, nesse caso específico do Triplex, naquele contexto fático da Bancop, da OS, do Triplex, a competência da Justiça Estadual. Então, não houve divergência entre as partes. Tanto o Ministério Público quanto os advogados recorreram e pediram o retorno dos autos à Justiça Estadual. quem vai decidir, conforme agora uma atual decisão do STF, é o PGR, o Procurador-Geral da República. Então, nós não sabemos, primeiro, para quem irá a denúncia. Se voltar para São Paulo, qual é o mecanismo? A juíza recebe ou não e aprecia ou não o pedido de prisão? Se entenderem que esse caso é da Federal, quem apreciará será o Moro. E ele vai, havendo denúncia similar do MPF ou, então, havendo ratificação da denúncia pelo MPF, ele irá receber ou não e apreciar o pedido ou não. A metodologia é essa. Recebimento e, depois, na mesma peça, o análise do pedido de prisão. Concerino, pelo que eu entendo... Mas, desculpa, tempo eu não tenho como estimar. Tempo e judiciário são palavras antagônicas. Não dá para... Muito bom. O ex-presidente Lula está enfrentando vários processos. Um deles é de obstrução da justiça e o Janot conectou esses dois processos, esse processo dele ao processo da presidente afastada Dilma. O fato de ter conectado esse processo de obstrução da justiça, ele ficou com um certo foro. E esse processo continua lá, pelo que a gente entende. Só que é muito difícil a gente conseguir esse tipo de informação. Por exemplo, o processo que corre aqui no Ministério Público Estadual e os outros processos que não estão no STF, que desceram, eles impedem... E esse processo que ficou no STF de obstrução da justiça impede de que os demais andem ou são independentes? Independentes. Independentes. Eu não tive acesso a esse STF, tive acesso pela imprensa só. Então, eu não tenho nem o que opinar, o que palpitar. Mas são independentes. Não tem... Cada processo, ele nasce com uma denúncia. A Benda Verdade, tecnicamente, o processo só começa com o recebimento da denúncia, com a citação do réu. mas são independentes. Então, eu não tenho como fazer nenhum tipo de análise. Eu não sei. Algumas pessoas te criticaram, porque a gente escutou críticas, não o movimento, de que talvez algumas ações ocorridas... Não criticaram você, mas sim o Ministério Público Estadual. Tem copo aí, não é? Homem que é homem bebe na garrafa. Algumas pessoas entenderam que o Ministério Público Estadual talvez pudesse ter atrapalhado de alguma maneira o andamento da Lava Jato. Você entende dessa forma? É importante dizer isso. Vamos lá. Há cinco anos atrás, o doutor Blatt, os senhores bem conhecem, é um exímio promotor, um promotor cuidadoso, um promotor aguerrido, um promotor combativo. Ele ingressou com uma ação penal, vou falar em pé que eu não gosto de falar sentado, ele ingressou com uma ação penal contra a Bancop. Exatamente pelo crime de estelionato. Exatamente. Há cinco anos atrás, denúncia de 2010, ação penal, Bancop, estelionato, recebimento, quinta vara criminal de São Paulo, estelionato, crime estadual. Não tem interesse da União em estelionato. A União é importante, mas o Estado também é. Estelionato é crime eminentemente estadual. muito bem, denúncia recebida, está na iminência de ser sentenciada. Naquele processo, se descobriu esses fatos, hoje, alavancados na nossa denúncia. E a juíza daquele processo da quinta vara criminal determinou a instauração de investigação autônoma. Senhores, a investigação autônoma foi feita e que desembocou na denúncia de hoje, de 9 de março de 2016. Cadê o interesse da União? É claro, eu não sou julgador, não quero passar o aspecto prepotente, não sou dono da verdade, mas nós seguimos a linha de raciocínio de 5 anos atrás. E detalhe, quando a denúncia foi oferecida, os fatos já eram de conhecimento de pelo menos 3 anos. Então, eu estou falando de 2007, 2006. Eu não estou falando de período contemporâneo ao Petrolão. O problema é o seguinte, às vezes, nós temos muito cacique pouco índio e todo mundo mete o bedelho sem saber do que se trata. Até colegas nossos falaram besteira, mas agora estão se encolhendo diante dos acontecimentos. Falo colega promotor, colega promotor. E agora estão se encolhendo diante dos acontecimentos. Enfim, não houve qualquer interferência. Nós conversamos com o pessoal da Lava Jato, ninguém aqui quer aparecer. Senhores, cá entre nós, qual é a vantagem de uma pessoa que não tem filiação partidária, o Blatt não tem filiação partidária, ninguém tem filiação partidária, ninguém pode ser político, ninguém só vai receber ônus e não bônus de uma apresentação demasiada na imprensa. Então, quando nós nos dispusemos a trabalhar, nós fizemos com certeza de que estávamos galgando o caminho da legalidade e não nos acovardamos. O problema é que tem muita gente covarde e se preocupa, se incomoda com a não covardia dos outros. eu vou fazer só mais uma pergunta e aí eu vou quebrar o protocolo e vou passar o microfone para a Joyce e fazer uma pergunta. eu sou uma tremenda crítica do PGR, do Procurador-Geral da Justiça, da República, desculpa. O Nas Ruas vem criticando muito a atuação dele, porque acredita que ele está sendo muito frouxo, omisso, omisso melhor, desculpa, frouxo não posso falar. Daqui a pouco ele processa também. nós acreditamos no movimento nas ruas e eu tenho feito muitos vídeos a respeito disso, da omissão dele, que por que uma justiça de primeira instância já tem mais de mil anos de sentença e um Procurador-Geral da República com todos os recursos que ele tem não consegue prender os parlamentares desse país que roubam o nosso país. E aí nós soubemos, correu assim na imprensa de que ele tivesse tentado interferir na sua investigação, na sua atuação. Houve isso mesmo? Não, 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 não houve. Não houve, de jeito nenhum. Por isso a gente não precisa bater nele, então. Não, não bate nele, não. Não houve, não, não houve. O que houve foi uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público visando visando uma questão técnica que não procedia feita por um deputado federal do PT. Paulo Teixeira. Paulo Teixeira. Não, o movimento nas ruas inclusive teve lá em Brasília e protestou contra essa representação. Sim, sim. Mas nada nesse fichão, não. Perfeito. Joyce, eu vou passar o microfone para você, você faz sua pergunta e a gente encerra esse bloco. Tudo bem, promotor? Tudo bem, prazer. Sou sua fã, viu? Obrigado. Sou sua fã. Gosto do trabalho, já fiz vários vídeos a respeito e o que o senhor chama de não covardia é a coragem que poucos têm nesse Brasil e são poucos. Eu sei, a Carla sabe, o senhor sabe, a Lava Jato sabe que não é fácil enfrentar essa gente que eu chamo de canalhada. O senhor não pode, mas eu posso. Eu chamo de canalhada. Quando os áudios foram vazados, eu venho falar aqui do papel da imprensa, na verdade retirou o sigilo e aí correu feito um rastro de polva. O senhor foi agraciado com vários palavrões, xingamentos. Aquele maluco vai prender o Lula. Louco, louco. Louco, louco, louco. Desculpa, desculpa. Vale um comentário. Eu estava com o meu filho, meu filho tem quatro anos, vendo jornal, aquele primeiro jornal da manhã, que ele acorda às cinco da manhã, o moleque, ele não dorme. Enfim, ele acorda. Terrível. Tá, daí eu estou lá vendo o programa com o moleque, daí mostra o Rui Falcão e o Jacques Wagner. E o Rui Falcão se dirigindo a minha pessoa como o louco do Concerino. Meu moleque, papai sou eu? Eu falei, não, não, não é você. hilário, não é? Mas a gente sabe bem como é que funciona, que é uma coisa muito típica, das máfias, do crime organizado mesmo, a tentativa é sempre de denegrir a reputação daquele que está investigando. Então, eu passei por isso, o senhor passa, o Sérgio Moro passa, dia desse eu recebi um e-mail da Dilma, até eu posso ler para vocês depois, me ameaçando, né? Ela deve ter tomado um cardenal a mais e resolveu mandar um e-mail me ameaçando, é doido. Ou a menos, né? O neurocirurgião diz que é a menos aqui. Mas, assim, a gente sabe que essa gente não entra para brincar nesse tipo de jogo, eles são pesados, né? O Sérgio Moro, recentemente, logo depois, em especial dos áudios, ele teve que ter a segurança reforçada. Aquela coisa de passear com o cachorro não tem mais, ir na mesma padaria de sempre não tem mais, é muito difícil. Houve esse tipo de pressão, o senhor precisou ter uma segurança maior, depois daquele momento? Não. Não que eu tenha percebido e também não vou mudar meu jeito de ser, não vou... Porque, enfim... Não vale a pena? Não, não vale. Ninguém morre de véspera. Piru não morre de véspera, não, né? Agora, quando o senhor olha, o que está acontecendo hoje no Brasil é uma situação muito diferente. Ninguém imaginaria, há cinco anos, os maiores empreiteiros do Brasil atrás das grades, ninguém imaginaria, há cinco anos, que o promotor aqui de São Paulo dissesse, olha aqui, vai em cana, porque nós comprovamos, queremos a prisão, por isso, por A mais B. Como é que o senhor analisa hoje o momento político e judiciário com o passado recente, em relação ao passado recente? Sensacional. Sensacional, porque, como eu falei, seria impensável, há 12 anos, antes do Mensalão, vai, imaginar figurões no banco de réus. Seria impensável. E o que é mais importante, o que é mais interessante, é que, coincidentemente, hoje, no dia de hoje, no dia da palestra, eu acordo e vi lá aquela delação, falei, nossa, sensacional, porque todo o trabalho, ele acabou, de certa forma, sendo corroborado, a verdade foi descortinada, a gente conseguiu calar a boca de quem deveria ter a boca calada e viu que ninguém aqui vai fazer oba-oba. A gente, trabalho técnico, trabalho absolutamente técnico. Nós ouvimos mais de 100 pessoas. Eu passei o carnaval indo em condomínio, arregimentando pessoas para narrarem o que aconteceu com elas. A denúncia, senhores, a bem da verdade é um polvo, um tentáculo é o ex-presidente da república. É o menos importante. Tem milhares, dezenas e dezenas de vítimas que perderam as casas, que perderam tudo, que perderam a dignidade. Isso que seria importante frisar. Para os senhores entenderem, e já me alongando, tem um condomínio cujo nome eu não vou revelar. As pessoas compraram a unidade autônoma nesse condomínio, dentro de uma área de 7.500 metros quadrados. Ou seja, com um parque, com a possibilidade de uma piscina, com três vagas de garagem, de repente, a Bancop, aquela lá, aquela cooperativa de fachada, passa para a OS, o empreendimento, e a OS, de maneira subrepetícia, insere uma cláusula perdidinha num termo que foi ratificado numa assembleia viciada em que dividiam um condomínio. De 7.500 virou 3.300. Tiveram que aumentar o... fizeram um platôzinho para colocar a garagem embaixo, tiraram a área de lazer. E teve gente que não recebeu o imóvel. Em compensação, o senhor sabe o resto da história. Agora, para fechar, promotor, a gente vive um momento diferente, não só do ponto de vista político e judiciário, mas também do ponto de vista do envolvimento da nação nessa briga. O Brasil entrou nessa história. Não fosse o Brasil, nós não estaríamos. O Brasil, que diga nação, o povo mesmo. É povo. Parece coisa de político falar povo, mas não é. É o povo. Não fosse o povo nas ruas, com a cara, a coragem, as panelas, a coisa não tinha acontecido. A gente sabe disso. E a gente vê que muitos integrantes do próprio judiciário, do Ministério Público, se encheram também de uma coragem que estava guardadinha, porque, como eu disse, a gente joga pesado, e viram, opa, a gente não está sozinho, não. Tem um tanto de gente aqui junto conosco. Qual é a importância do povo na rua para a atuação agora do Ministério Público, da Lava Jato, do Ministério Público de São Paulo? O povo legitimou a capacidade investidora do Ministério Público. Então, não preciso falar mais nada. Se não fosse o povo na PEC 37, nós estaríamos hoje... E eu digo o seguinte, não é que o Ministério Público tinha ou deve... Todos devem investigar. A investigação não é o monopólio da polícia. A investigação é de todos. Quanto mais órgãos investiguem, melhor é para a sociedade. Isso é fato. E, por último, vou deixar aqui só uma fala importante que agora me veio à cabeça e te juro que eu não trouxe preparada. E tomara que eu não erre o nome do autor da fala. Tomara. É de um ex-presidente da República, é de um ex-presidente dos Estados Unidos, do John Kennedy, que fala o seguinte, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. E hoje, vocês estão fazendo algo muito importante para o Brasil. Obrigada, professor. Obrigada. 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 Obrigada.